Galera, estamos aqui no roçado da dona Nilce, como vocês podem observar, estou aqui na Fazenda Areias e ela gosta bastante de plantar, é uma agricultura nata, e aí como é que está a legumada dela? Está bonito, muito lindo, e vamos até lá para entrevistar ela. Cachorrinho dela, companheiro, roçadozinho bonito. Uma legumada bastante bonita aqui, fica no município de Quixadá, olha o cachorrinho dela, companheiro. Olha aí, isso aqui foi ela sozinha limpando aqui, sozinha. Ali a filha dela, vamos lá perguntar se ela limpa a mata. Ei, dá para chegar aqui? Ligumzinho bonito, viu? Olha, estamos aqui com a Luana, a filha da dona Nilce. A dona Nilce é minha tia, tenho orgulho de dizer que é minha tia, e estamos aqui com a Luana. Ei Luana, é ela que a limpa por aqui, rapaz? Ela mesmo, né, que é limpa, né, ela que planta, colhe também. Desenrolada, viu? Ela é o homem e a mulher da casa. Olha aí, a gente está vendo que tem pouca falha, né, aqui. Foi plantada na máquina aqui, Luana? Foi, foi o meu irmão que plantou. Pronto, o João Pedro. Foi. Bonito aqui. Agora vamos saber se ela quer participar com nós aqui, né? Estamos no sertão, né? Simplicidade sempre. Eu creio que aqui é para dar uma legumada grande, por conta que é tipo um riacho aqui, cai muita água. E aí, pai, o que você diz dessa legumada aqui? Boa tarde, meus amigos que nos acompanham nessa tarde, por sempre. Queremos agradecer a você por nos acompanhar. Estamos aqui no campo da Dona Maria Eunice. O sinal, ela é muito trabalhadeira, é uma agricultora nata e gosta muito de trabalhar na agricultura. E ela está aqui limpando o matinho dela, né? E aí nós queremos perguntar para ela nessa tarde. Dona Maria Eunice, queremos perguntar para a senhora. A senhora gosta muito da agricultura, gosta muito de plantar feijão. Você não sempre planta feijão na sua terra, aqui no seu terreno? Graças a Deus, todos os anos, eu planto milho, planto feijão, planto gizum, planto o machismo, planto o pepino e faço meus canteiros, verdura para temperar a panela. Mas graças a Deus, eu nunca deixei de plantar. E tem, na minha safra, eu faço seis sacos de milho, faço sete sacas de feijão, todos os anos. Só não fiz no ano passado, porque o ano passado choveu muito e a minha terra, a minha brejadeira, aí brejou, perdi. E a minha safra do ano passado, mas esse ano, confere naquele pai, eu confere em Deus que esse ano eu faço. Mas graças a Deus, a senhora está animada esse ano com a chuva que está chovendo, né? Estou muito animada, o inverno está muito bom, chuva e sol, né? Porque a chuva prospera o legume, o sol também ajuda, porque se não fosse o sol, né? Só a chuva também não ia dar, né? Porque na verdade o sol ajuda a orar o legume. Exatamente. E traz aqui em frente para a terra, para que tudo compreça rápido. Exatamente, é desse jeito. E a água para a senhora, no verão tem água bastante? A água no verão é água de cisterna, eu tenho um poçozinho profundo ali, a água não é boa para beber não, mas ela dá para lavar louça, para lavar roupa, não dá para aguar as plantas não, mas para aguar as plantas eu tiro da cisterna. Mas tem um açudezinho ali, que esse ano passado, esse ano agora que passou, aí ele pôs uma água, veio uma máquina, cavou a fundo ele mais um pouquinho, temos uma encanação hoje e passamos ver água nas plantinhas, né? Graças a Deus, né? Mas aí a água fracassou, porque era muita gente para usar dedo, mas agora um parou para avisar, agarrapar, começa a encher de novo. Eu tenho fé em que se ande, se Deus quiser, não falta água não. Tá certo. Também nós estamos aqui também com a nossa amiga Luana, né? E ela também faz parte das redes sociais, também ela faz parte do kawai, e aí ela está aqui pertinho de nós, vamos perguntar para ela, se ela gosta desse lugar que ela está, rapaz o tempo que ela está aqui, né? Se ela nos acompanha. E aí, boa tarde dona Luana. Boa tarde. E aí, como é que a senhora vê a plantação da dona Maria Eunice? Boa, né? Passa uma mulher, né? Está fazendo melhor que um homem, né? Não valorizando os homens não, né? Passa uma mulher, né? Que aqui é como eu falei, né? Ela é o homem e a mulher da casa. Pois é, aí eu pergunto para você. Você já trabalhou também assim junto com ela algumas vezes? Já, aqui com ela também eu a limpo, né? Quando eu estou com a minha saúde boa, eu ajudo ela. Não é toda a vida não, mas quando dá para me ajudar, eu ajudo. Pois é, galera, agora vocês ficam aqui com essas belas imagens desses legumes, né, pai? Com certeza. Uma vista bastante linda. Achamos interessante é que ela, eu digo para vocês aí, galera do canal Coisa do Meu Sertão, que ela, eu falo, dona Maria Eunice, é sendo um sistema de brincadeira com ela, porque ela é minha irmã. E a gente sabe que ela sempre foi trabalhadeira na roça. Ela é uma mulher muito completa na roça, né? Ela planta o milho, o feijão, ela colhe, ela limpa, ela faz tudo que imaginar na roça, ela faz. Bom, para vocês terem uma ideia, um certo tempo, isso foi na época de 92, aliás, 82, nós estávamos plantando em um campo chamado Timbaúba. Estava eu, ela e a mãe do Junho. E aí, nesse dia, a teva era arriscada e elas, nós estávamos cavando eu e um amigo meu. Aí eu disse para eles, rapaz, essa mulher, essa menina aí, elas cavam igual a nós. Descavam de jeito nenhum, descavam. Aí, depois, eu fui e dei minha enxada a ela e ele pegou a dele, aí ele plantou a enxada para a riba. Ela subiu na carreira, foi em cima e voltou e ainda encontrou ele no meio da carreira. Essa mulher aqui que deu a entrevista aqui no canal Corre do Meu Sertão. É assim, dona Maria Eunice? É. Aí eu estou sozinha, né? Meu marido morreu, faleceu em 2011, daí para cá. Graças a Deus, a batalha tem sido só minha. Primeiramente, Deus e eu, né? Sozinha para manter o seu homem e a mulher da casa. Eu planto, eu faço tudo, misto tudo da minha casa, da minha família. E tudo, graças a Deus. Pois é, nós queremos agradecer aos amigos do canal Corre do Meu Sertão, que tem nos acompanhado esses tempos, esses dias. E deixando um abraço a todos vocês que nos acompanham. Não quero dizer quais são as pessoas, mas a todos. Não digo a um, mas a todos que nos acompanham. Se acompanham, desejo a vocês um abraço para todos. Uma tarde abençoada. E continue nos acompanhando, continue se inscrevendo no nosso canal. Deixe o seu like e faça os seus comentários. Isso tudo é importante para cada um de nós. Fica com Deus, meus amigos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL